FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA Para mais um vídeo de trade para vocês aqui, mais um resultado satisfatório, quem fez lucrou, quem fez lucrou e lucrou muito Lembra daquele trade que nós falamos, trade anterior né, nós colocamos alto risco, comprando sempre abaixo de 4 aqui, tá pessoal Então ó, 1900 nós vencemos, perdi essa dica, tá na descrição, tem um link, veja todo o vídeo para você entender o raciocínio E para você tentar fazer, porque ainda está valendo, ok, presta atenção pessoal, item fantástico que dá para vencer no lance Perdi a dica, vai na descrição, inclusive na descrição tem o nosso Twitter, me siga no Twitter Tem o nosso grupo gratuito, entra lá, é nosso, é de vocês, pode entrar Tem o grupo 2 também, trade 24 horas, pessoal trocando ideia lá, vale a pena Pessoal, estamos aqui pós-natal, tá, hoje, ó, 1 hora da manhã, praticamente 1 hora da manhã aqui do dia 25 agora, né, virou agora, ok É mais um resultado para vocês, porém, a dica reiterada, tá, porque vale a pena Tenho certeza que vocês ficaram com medo de fazer, testem 3, 2 cartas aí, deu certo, avancem Pessoal, ó, 5 e 500, vocês viram por quanto nós pagamos, aquele pessoal que acompanha todos os nossos vídeos, já sabe, né Pagamos 1.900, tá, 2.800, 2.300, tá na descrição, tá no canal aí Acompanha lá aqui, ó, e deu, vendemos todos, todos vendidos, ó, todos vendidos Legal, não tem segredo, pessoal, é acompanhar aqui o canal, acompanhar as dicas Só que já vendeu também, ó, tá, era sabido, tá, era sabido, beleza, não tem mais dessa carta para vender Não tem mais, vendemos todos, legal, postamos o grupo lá também para vocês Quem fez durante a tarde, conseguiu também, neste momento, para vocês terem uma ideia Neste momento, ele está quanto? 5 e 400, 5 e 500, vem, deixa eu dar uma descida aqui Ó, pessoal, 5 e 500, tá, se você sniper, você consegue pegar, você consegue pegar abaixo de 4 aqui ainda, pessoal Abaixo de 4, tá bom, ó, estão dando um lance de 5 aqui, para você ter uma ideia, ok E, ó, já está indo embora também, ó, 5 e 500, o 5 e 300 já foi 5 e 400 está indo embora Então, mano, vale muito a pena você tentar pegar isso daqui e já fazer seu lucro, tá Eu expliquei um trade de alto risco para este item aqui Tentem fazer, tá, se vocês quiserem testar uma ou duas cartas, tá, está na descrição o link aí Pega lá, inclusive dá uma olhada no like de vocês, se vocês subiram like neste vídeo aqui, ok E aí vai no outro lá e deixa like também, mas assista todo o vídeo, para vocês pegarem a ideia O raciocínio, tem uma lista que dá para passar desses itens aqui, ok Acima de 8,4, interessantíssimo, vale muito a pena Legal, pessoal, mais um, uma informação importante aqui para vocês Feliz Natal aí para vocês, tá Obrigado por acompanhar sempre o nosso canal aqui Tamo junto, muito obrigado, que Jesus esteja sempre na casa de vocês aí Legal, pessoal, tamo junto, um abraço, valeu, tchau Tchau